Então, com relação à ponte de espaguete, embora os trabalhos estejam suspensos, vocês podem continuar fazendo o projeto das duas pontes que vocês têm que modelar. Fazer um projeto no F-Tool usando aquela tabela do Excel. Então, isso aí vocês podem ir fazendo, que assim que os trabalhos voltarem a ficarem ativos, eu vou usar esse trabalho para pontuar a avaliação de vocês. Então, no momento está suspenso, mas em off vocês já podem ir desenvolvendo. E qualquer dúvida vocês podem me perguntar, inclusive se quiserem abrir uma videoconferência num horário diferente desse, se algum grupo quiser abrir, ou algum aluno para conversar sobre a ponte, é só marcar comigo que a gente abre e conversa, e tira as dúvidas. No final dessa aula também, quem quiser tirar dúvidas sobre a ponte, também a gente pode tirar dúvidas. Tranquilo. Ok? Segundo ponto é sobre o uso do Zoom. Vocês já devem ter tido aula aí durante a semana, então vocês já conhecem o funcionamento. Eu peço a todos que deixem o microfone desligado, mas a qualquer momento vocês podem ligar o microfone e fazer uma pergunta, ou colocar no chat aqui, no bate-papo, que eu consigo visualizar, e coloca para todo mundo, que eu consigo visualizar aqui na tela do... Eu me conectei com a minha conta pessoal, então eu consigo ver o bate-papo aqui no celular do lado. Tá bom? Tudo bem? Beleza. Então vamos começar a aula. Eu vou... Eu vou interromper... Com dois vídeos. Então vamos lá. Então gravando. Então boa noite. Então vamos começar a aula de Resmat, resistência dos materiais. Nessa aula de hoje eu vou entrar num outro tópico. Então até as últimas aulas, o que a gente estudou? A gente estudou sobre esforços axiais, que são os esforços de tração e compressão. Então a gente aprendeu a dimensionar peças tracionadas ou comprimidas. Ok? Eu vou fechar aqui o meu WhatsApp, senão... Então peças tracionadas ou comprimidas. Ok? Hoje a gente vai começar com o segundo item, que é o cisalhamento. Cisalhamento é um outro tipo de esforço. Ele não é mais um esforço axial. A gente vai ver como é que é esse esforço agora. Então eu vou compartilhar a minha tela. Uma das minhas telas aqui. Cisalhamento. Cisalhamento é um esforço que acontece quando eu tenho uma força que está na mesma direção da área. Na área que vai sofrer o efeito do cisalhamento. Então, observa que, nas últimas aulas, a minha força estava aqui assim. Ou ela estava de compressão assim, ou de tração. Mas ela estava aqui em 90 graus a área. Ok? No cisalhamento não. No cisalhamento a força está no mesmo plano da área que vai sofrer o cisalhamento. Tá? Por isso mesmo que a gente chama esse efeito de uma força que vai cortar a peça. A gente chama de força cortante. Ok? Então, é uma força que está no mesmo plano da área que vai acontecer o cisalhamento. Só recapitulando. Aqui eu tenho uma força axial. Força axial. Perpendicular à área. E aqui eu tenho uma força cortante. Que está no mesmo plano da área que vai sofrer o cisalhamento. Então, essa força, que a gente chama de força cortante, ela é dominada, geralmente, na literatura, pela letra Q. Então, a letra Q é a nossa força cortante. O que ela vai fazer? Ela vai tentar sempre separar as duas partes da peça. Então, ela vai cisalhar em um determinado momento aqui. Então, por isso que a gente chama de força cortante. Ela está sempre no plano da área que vai sofrer o corte. E aí, nessa situação, eu vou ter o que a gente chama de tensão de cisalhamento. Então, lá no outro... Eu sempre vou fazer a comparação com o que a gente já estudou. Lá, quando eu tenho a minha tensão normal... Normal? O que a gente tinha lá? A tensão normal, sigma, era a força dividida pela área. Essa aqui é a força perpendicular à área, certo? Então, eu vou fazer aqui a minha área aqui. A força estava aqui assim. A força estava aqui assim. Perpendível a 90 graus com a área. Na tensão de cisalhamento, eu vou ter a minha força cortante no mesmo plano da área. Que vai sofrer o esforço, tá? E aí, eu não vou ter mais o sigma, que é a tensão normal. Eu vou ter a tensão de cisalhamento, que é dada por a letra... A letra moda agora. É dada pela letra grega, tal. Tal. Então, o sigma, esse símbolozinho aqui, ó. É o tal, ok? Vai ser dada pela força cortante dividida pela área que está cisalhada. Que é essa área aqui, ó. Essa área aqui. É a área que está no plano de corte, tá? Se eu tiver mais de um elemento submetido ao cisalhamento, se eu tiver mais de uma área, se eu posso ter mais de uma área, aí eu vou ter, aqui embaixo, eu vou ter um N, que é o número de áreas que está cisalhada. Qual é esse caso que acontece? Deixa eu colocar aqui. Esse caso é o seguinte. Eu posso, por exemplo, aqui, ó. Vou fazer aqui um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui uma chapa. Eu tenho aqui uma outra chapa. E aqui embaixo eu tenho uma outra chapa, por exemplo. E aqui eu vou passar um parafuso. Um parafuso aqui. Um rebite. Tá? Então, observa que aqui, ó. Nesse ponto, eu tenho uma área. Nesse outro ponto, eu tenho uma outra área. Então, a minha tensão de cisalhamento vai ser a força dividida por duas vezes a área de cisalhamento. Ok? Se tiver uma força aqui. Ok? Vai ser a força dividida pelas duas áreas. Duas áreas. Beleza? Alguma dúvida até agora? Se tem alguma coisa aqui no chat. Beleza. Nenhuma dúvida. Vamos continuar, então. Ok? Então, esse N vai ser o número de áreas que está acontecendo a sessão, né? A força. Tudo bem? Um outro ponto que também acontece com o cisalhamento é com relação à deformação. Lá na tensão normal, eu tinha que a minha deformação, né? Ela tinha um valor que era o quê? A deformação. A gente tinha lá que a tensão era proporcional à deformação, não é isso? Então, a deformação era a tensão dividida pelo modo de elasticidade. Ok? Isso lá no esforço normal. Esforço normal. Na questão do cisalhamento, eu vou ter uma distorção. Dá para ver bem claramente aqui, ó. Quando eu tenho uma força cisalhando essa parte, esse ponto ele vem para cá, ó. Esse ponto ele vem para cá e vai ter um deslocamento angular aqui, ó. Esse deslocamento angular é chamado de distorção. Geralmente ele é dado aqui em radiandos. Então, eu vou ter o meu gama, gama, vai ser a tensão de cisalhamento dividido pelo g, onde g é o módulo de elasticidade transversal do material. Lembrando que esse aqui é o módulo de elasticidade longitudinal. Longitudinal. Ok? Longitudinal. E aqui eu tenho o módulo de elasticidade transversal. Esse aqui é tabelado e depende do material, tá? Então, no cisalhamento também eu tenho uma deformação, que a gente chama de distorção, tá? Da mesma forma que eu tenho lá no esforço normal. Então, veja que tudo que tem lá no esforço normal, eu também tenho aqui no cisalhamento, tá? Beleza. Mas, no caso, por exemplo, de eu ter parafusos ou juntas editadas, ou pinos ou chavetas, acontece, além de eu ter aqui o cisalhamento aqui nessa região aqui, entre as duas chapas, tá? Eu tenho, devido a essa força que está puxando para cada lado aqui, tentando cisalhar, né? Vai ocorrer o quê? Uma pressão aqui nessas paredes aqui, ó. Vai ter uma pressão aqui nessas paredes. Essa pressão, que a gente chama de pressão de contato ou esmagamento, tá? É como se fosse aqui, se eu tivesse aqui várias forças atuando aqui nessa área aqui, ó. Essa área curva aqui, tá? Só que na prática, como esse ângulo aqui é muito pequeno, eu posso substituir essa área curva para uma área retangular. É uma aproximação boa e é válida para o nosso caso. Então, com isso, eu vou ter aqui uma tensão normal aplicada nessa área aqui, que vai tentar esmagar o parafuso, tá? E eu tenho que levar isso em consideração na hora de eu fazer o projeto desse tipo de situação aqui, com chapas ligadas por parafusos ou rebites. E aí, como é que a gente calcula isso? Da mesma forma que a gente calculou a tensão no esforço normal. Eu vou pegar a força que está atuando, que é o quê? E dividir pela área projetada. Essa área projetada, ela é dada pela espessura da chapa e pelo diâmetro do parafuso. Tá aqui. Então, vai ser o diâmetro do parafuso e a espessura da chapa. Se eu tiver mais de um elemento, eu posso colocar aqui esse N, para colocar mais de um elemento, se eu tiver mais de um parafuso, né? Trabalhando ali no processo. Ok? Então, eu tenho que fazer duas verificações no caso de juntas repitadas ou por parafuso. Eu tenho que verificar a tensão de cisalhamento admissível e verificar a tensão de esmagamento admissível. Com essas duas situações que eu vou dimensionar essa peça. Ou seja, eu quero saber qual é o diâmetro do parafuso, por exemplo. Que eu tenho que colocar ali para suportar essa tensão e esse esmagamento aqui. Ok? Beleza. Então, com base nessa teoria aqui agora, vamos fazer alguns exercícios. E aí, agora a gente vai começar a lista de exercícios que eu já preparei para vocês hoje. Vamos lá, então. Primeiro exercício é esse aqui. Determinar a tensão de cisalhamento que atua no plano A da figura, tá? No plano A da figura. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou para a minha outra área para eu fazer esse exercício aqui para vocês, tá? Vou copiar isso aqui. Vou falar aqui. Eu vou ter que desligar esse compartimento e ligar o outro, tá? Ó. Vamos ver. Vamos compartilhar. Alguma dúvida até agora? Tudo bem? Nenhuma dúvida? Beleza. O professor. Diga. É o Ivo. Deixa eu botar a câmera aqui. Diga lá, Ivo. A dúvida vai surgir agora. É, é, é. Agora que eu vou fazer a diferença. É isso aí. Vamos lá. Agora que... Falaram aí. Agora vai surgir dúvida. Na hora de fazer o exercício. Isso. É... Como é que o senhor tinha mostrado ali na primeira slide, falando da força de cisalhamento, que, tipo assim... Dura. Pareceu que a força é do outro lado, entendeu? E aí, o professor mostrou do parafuso, né? Do arrebite, né? E tal. De certa forma, ele, digamos, entrando, assim, né? Aí eu queria, tipo, entender direito aí. Tipo, não confundi. Eu achei que... Qual seria... Como diferenciar realmente uma da outra? Qual a diferença entre o esforço normal e o esforço de cisalhamento? É isso? Isso, é. Sendo que o arquivo, pelo desenho, eu achei que ela ia ser de lado, entendeu? Isso. Mas é isso mesmo. Eu vou compartilhar aqui. Vamos entender aqui. Vou fazer aqui um exemplo aqui. Então, olha só. Antes de eu fazer o exercício, né? Vamos deixar clara aqui a diferença entre as duas forças, tá? Imagina que eu tenho aqui uma peça, uma barra, tá? E aqui eu vou ter uma força F perpendicular a essa área aqui, tá? Essa área tem um diâmetro de 10 milímetros, ok? Então, a tensão normal nessa área vai ser a força dividida por essa área aqui, ok? Na força cortante, a minha força, ela não tá. Ela tá aqui, ó, no plano da área. Ela tá bem aqui no plano da área aqui. Então, não tem... Ela não tá 90 graus. Ela tá no plano, 0 graus. 0 graus. Tá no mesmo plano da área. Então, nesse caso aqui, a minha tensão tal, de cisalhamento, vai ser a força aqui pela área. Observa que a área... Vou chamar isso aqui de área 1, área 2. A área 1 é igual à área 2 aqui. É a mesma área, tá vendo? Eles estão atuando na mesma área, nesse caso aqui. Então, o que muda é o valor da força. E aí eu vou ter tensões diferentes. Deu pra esclarecer? Beleza? Então, essa aqui é a diferença. E esse exercício aqui, é mais ou menos para... É justamente para a gente entender exatamente essa sua dúvida. Por quê? Porque, olha só, eu tenho uma força. Eu quero saber qual é a tensão de cisalhamento. Tensão de cisalhamento tal, que tá aplicada nesse sistema aqui. Observa. Aí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou apagar aqui esse desenho aqui. E vou fazer esse desenho. Ele tá tridimensional. Às vezes fica difícil de entender, né? Mas, eu vou fazer aqui assim, ó. Vou fazer... Olhando... Fazendo uma vista daqui assim, ó. Como se eu estivesse olhando daqui assim. Tá? Olhando aqui assim, ó. Mais ou menos, o que eu vou fazer aqui é isso aqui, ó. Isso aqui, ok? E a minha força tá bem aqui assim, ó. Aqui existe um ângulo de 37 graus. Aqui, essa força de 300 quilômetros. E eu quero saber qual é... Aí, eu tenho dois blocos aqui, né? Tem esse bloco de cima e esse bloco de baixo aqui. E eu quero saber qual é o quê? A tensão de cisalhamento que vai estar atuando nessa área aqui, ó. Que essa é a área do bloco de cima. Tá vendo? Então, pra eu calcular a tensão que vai estar atuando nessa área, eu tenho que fazer o quê? Eu vou ter que decompor essa força nessa componente aqui, ó. Essa aqui vai ser a minha força aqui. Ela vai estar atuando aqui nessa área aqui, ó. A atuação dessa força vai ser nessa área. Então, é essa área aqui, ó. Eu vou pintar aqui de preto. Essa vai ser a área que vai estar cisalhada. E eu já tenho aqui a dimensão dela. Vamos calcular essa área aqui, ó. A área vai ser igual... Isso aqui é em milímetro, tá? Essa unidade aqui. Então, é 120 milímetros. Aqui eu tenho 200 milímetros. 200 milímetros. Então, 120 por 200. Então, essa área vai ser igual a... 120 vezes 200. 24 milímetros quadrados. Ok? E agora o que eu preciso? Eu preciso decompor essa força aqui, inclinada. Vamos decompor. Esse Q vai ser... Observe que essa força aqui, ela tá no cateto adjacente do ângulo 37. Então, essa força vai ser 300 vezes o cosseno de 37. Então, aqui eu vou ter 300 vezes o cosseno de 37. que vai dar 239,59 quilo-newt. Então, com isso, eu posso calcular minha tensão admissível. Vai ser a força dividida pela área. Então, vai ser 239,59 vezes 10 ao cubo, dividido por 10 ao cubo, porque tem um quilo-newt aqui, ó. Dividido por 24 mil... 120 vezes 200, 24 mil. Com isso, eu vou ter 239,59. É a terceira dividida por 24 mil. Vai dar 9,98. Qual é a unidade aqui? Qual é a unidade? Aqui eu vou ter, ó... Aqui em cima, eu vou ter newton. Aqui embaixo, milímetro quadrado. Isso aqui é o quê? Mega... Beleza? Dúvidas? Alguma dúvida? Entenderam o procedimento? Então, ó... Eu não poderia usar essa função de nada. Eu precisei decompor para aplicar aqui. Ok? Agora eu entendi, professor. Agora eu entendi. Ótimo. Eu falei que o exercício... O exercício que a gente ia... Que a gente ia começar a fazer. Professor. Oi? A gente passa a área para metro. Pode passar. Eu não passei porque eu já tinha em milímetro ali. Mas se você quiser passar para metro, vai passar. O que vai acontecer? Poderia usar quilonewton, né? Não. Aí o que acontece? Se você passa para metro, aqui em cima ia continuar newton. Porque esse quilonewton aqui, você tem que transformar ele aqui, ó... Para 10³. Ah, correto. Aí ia ficar newton por metro quadrado. Isso aqui é pascal. Ia dar um número maior aqui em cima. Tá? Ia dar 9 milhões, alguma coisa assim. Entendeu? Entendi, entendi. Você tem que fazer atenção nisso. Ou você usa newton por metro quadrado, que vai dar pascal. Ou você usa newton por milímetro quadrado, que vai dar megapascal. Ok? Chegou de bola. Ótimo. Então eu vou salvar aqui. Professor, você vai compartilhar esse exercício depois também? Isso. Como assim? A tela? A imagem? A imagem? Isso. Vou salvar aqui. Eu vou salvar aqui. Qualquer... Você prefere a imagem? Beleza. Não. O vídeo, de qualquer forma, já vai estar salvo, né? Mas se puder compartilhar essa tela aí... Bacana, de repente imprimir... É, eu vou salvar aqui. Smart. Aula. Hoje é dia 3 março. Vou salvar aqui, tá? Todas as telas. Tudo bem? Pessoal, posso passar para o próximo? Vamos lá, então. Vou pegar o próximo aqui. Preparei, eu acho que foram uns 10 exercícios aqui para a gente, hein? Hoje. Vamos lá. Aplicar-se a uma barra presa por um pino de uma polegada à força de... 10 toneladas. Determine a tensão de cisalamento no pino. Tá? Então, não sei se dá para entender o desenho, mas eu tenho aqui uma barra. Ela está presa na parede. Esse de preto aqui é a parede, tá? De azul aqui é a barra. Ah, e eu tenho um pino de uma polegada aqui, ó. Ok? E uma força de 10 toneladas. 15 toneladas. Então, novamente... Opa! Agora é cisalamento, né? Então é tal. Tal vai ser Q sobre a área. Quanto é o meu Q? 15 toneladas. A gente tem que transformar isso aqui para Newton, né? Uma tonelada vale quanto? Quantos quilos vale uma tonelada? Alguém sabe? Procura aí. Alguém sabe isso aí? Mil? Mil quilos. Uma tonelada são mil quilos. É isso mesmo? É isso mesmo? Tem certeza? Faz certeza. Quase. Confirma aí. Confirma no Google aí. Confirma no Google aí. Confirma no Google. Então, 15.000, né? Então vai ser 15 vezes mil. Não é isso? 15.000 quilos. Vamos admitir que a gente... Vamos admitir que a seleção da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu vou ter 15.000 vezes 10. Então, eu vou ter 150.000 N, beleza? A nossa área. Vou colocar aqui, ó. Área. A área que vai se exalhar é essa aqui, ó. Vou fazer de vermelho aqui, ó. A área que vai se exalhar é esse aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Essa aqui, ó. Que vai se exalhar. Certo? Então, se esse parafuso for romper, ele vai romper aqui nessa interface entre a parede e essa barra que está aqui. Ok? Então, essa área vai ser pi d ao quadrado sobre 4. O nosso diâmetro é 1 polegada, que é a mesma coisa que 1 milímetro, 25,4 milímetros. É isso? 1 polegada. Então, aqui eu vou ter pi 25,4 ao quadrado sobre 4. Então, a área aqui vai ser 25,4 ao quadrado. Quem estiver fazendo aí, também faz aí. Quem estiver fazendo junto, tá? Eu não tenho resposta desse exercício. A gente faz tudo aqui na hora. Dividido por 4. Então, vai dar 506,70 milímetros quadrados. Então, a minha tensão de exalamento vai ser 150 mil dividido por 506,70 milímetros. Então, 150 milímetros, dividido por 506,70 milímetros, 296,03 milímetros, certo? Novamente, isso aqui é newton, isso aqui é milímetro ao quadrado, então aqui eu tenho megapascal, 296,06 milímetros. Ok? Dúvidas nesse? Professor, newton por milímetro é o viga, não é não? Não. Mega mesmo? Mega Pascal, é. Mega Pascal. Coloca aqui, ó. Newton por metro quadrado é o Pascal. Newton por milímetro quadrado é o megapascal, tá? Lembrando que megapascal é 10 à sexta pascal. O gigapascal é 10 à nona pascal. Ainda tem mais um aqui. O k pascal é 10 à terceira pascal. Ok? Dúvidas? Deixa eu ver se tem algum aqui no bate-papo. Não, professor, deu pra ir. Obrigada. Tranquilo, obrigado. Ótimo. Vamos lá então, vamos seguir. Beleza? Vou salvar aqui. Vamos pegar mais um. Vocês vão perceber agora que eu vou começar a aumentar um pouco a dificuldade, tá bom? Esses exercícios foram mais básicos. Esse aqui já é um pouquinho mais complicado, mas dá pra gente aumentar a dificuldade aí. Vamos lá. Então, abriu um novo. Esse exercício aqui, ele tem no Ribele. Ele tem nesse livro aqui. No Ribele? Aqui. Tá? Esse livro tem aqui no Ribele. Então, quem tiver ele, depois, pode dar uma olhada. Olha que parede. Tá logo no capítulo 1. Vamos lá então. Determinar a tensão média, tensão de cisalhamento, tensão normal média, tensão de cisalhamento média, que é isso que a gente tá calculando, né? Eu expliquei já pra vocês lá na primeira aula, né? Que a gente tá sempre trabalhando com as tensões médias, tensão pontuais. Nas duas seções. Na seção AA e na seção BB. Considerar que a seção, essa seção aqui, dessa peça aqui, ela é quadrada de 40 por 40. O que significa isso? Significa o seguinte. Que daqui pra cá, ó, eu tenho 40. Tá claro que daqui pra cá eu tenho 40, tá vendo? E, se eu tivesse desenhado, que eu não desenhei, né? Do outro lado lá, né? Também é 40. Aqui é 40 e aqui é 40. Ela é 40 por 40. Tá? É uma seção quadrada. Tudo bem? Aqui na frente, ó, ela seria assim, tá? 40 por 40. Tá bom? Então, vamos lá. Eu quero saber. A tensão... Primeiro eu vou chamar de, no caso A, né? Seção AA. 40 por 40 por 40. Eu quero calcular a tensão normal, que é a força sobre a área, e a tensão de cisalhamento, que é Q sobre a área. Ok? Vamos lá, então. Qual é a força que está atuando nessa seção AA? Observe que eu tenho uma força aqui, ó. Essa força é a mesma força que está atuando aqui, ó. Beleza? Então, aqui eu tenho 800 N nessa seção. Então, vamos lá. A tensão normal vai ser a força de 800 dividido pela área. Ora, a área da seção AA vai ser quanto? 40 vezes 40, que vai dar 1.600 milímetros quadrados. Então, aqui, 1.600. C, certo? Então, vai ser 800 dividido por 1.600, que vai dar 0,5 N por milímetro quadrado, 0,5 Npa. Então, essa é a tensão normal média, normal. E a tensão de cisalhamento? Ó, a tensão de cisalhamento. Aí, eu tenho que ver qual é a força que está atuando nesse sentido aqui, ó. Existe alguma força atuando nessa direção? Não, né? É 0. Só tenho força aqui, assim, ó. Não tenho força aqui, ok? Então, quanto vale a minha tensão? 0. Eu não tenho tensão média de cisalhamento. Porque eu não tenho força no plano da área. Eu só tenho força perpendicular à área, ok? Então, essa seria a letra A. Dúvidas na letra A? Não, né? A letra A está tranquila, beleza? Qualquer que tem dúvida? O resultado foi 2,96, o quê? Espera aí. Vou salvar aqui. Tem uma pergunta aqui, é da outra questão, né? Deixa eu salvar aqui. Deixa eu mudar para outra questão aqui. 2,96, 2,96, 2,96, 0,3. Tá? Isso. Beleza. Alguém já respondeu aí? Eu, Pedro. Obrigado, Pedro. Vamos lá. Então, beleza. Letra A. Livro de resistência. O Marcelo disponibilizou aí o livro. Ríbeles, não é isso? Beleza. Depois o pessoal pega aí. Vamos agora fazer a letra B. A letra B. É importante a gente fazer essa letra B agora. Olha só. Agora a seção B, B, ela está inclinada. Certo? Ela está inclinada. O que vai mudar nessa questão dela estar inclinada? Vai mudar o seguinte. O meu esquema de forças vai mudar. Então, olha só. Eu tenho aqui 800, ok? Aqui eu vou ter a força normal. E aqui eu vou ter a força Q no plano. Esse aqui vai ser a força P normal. Visualizar aí? Então, a força mudou. Então, aqui, veja. Eu não vou mais usar, na hora de calcular... P sobre A. E na hora que eu for calcular Q sobre A, eu vou usar o P, que vai ser calculado aqui, e vou usar o Q, que vai ser calculado ali. Tá? E tem mais, né? A área também vai mudar. Porque eu tenho essa área aqui agora. A área está inclinada, né? Vou fazer aqui um desenhozinho aqui, ó. Aqui a gente sabe que é 40, certo? Que é a distância aqui daqui, 40. A minha área está aqui assim, ó. Essa distância aqui, essa inclinação, a seção BB, ó. Certo? Eu preciso saber quanto vale essa distância aqui. E depois que eu descobrir essa distância, eu vou multiplicar por 40. Que é a largura da peça. Tá lá. A largura da peça, tá vendo? 40. Então, na realidade, a área, a nova área na seção BB vai ser 40 vezes essa distância D aqui. E como é que eu calculo essa distância D? Aí fica fácil. Eu tenho aqui meu ângulo de 60 graus, ó. Certo? Tenho um ângulo de 60 graus. Se esse ângulo é 60, esse ângulo aqui é quanto? 30. E aqui é 90 graus. Então, eu consigo achar esse D. Eu consigo achar esse D. Usando o quê? O cosseno de 30. O cosseno de 30 vai ser o cateto adjacente dividido por D. Então, D vai ser igual a 40 dividido pelo cosseno de 30. Então, vamos lá. 40 dividido pelo cosseno de 30. Então, aqui vai dar 46,18 milímetros. Então, aqui eu já consigo calcular minha área da seção B. 40 vezes 46,18. Esse valor vai dar em milímetros. 46,18 vezes 40. Vai dar 1.847,2 milímetros quadrados. Beleza. Vou salvar essa tela aqui e para a gente continuar. Então, a gente já achou a área. Agora, falta achar quem? Falta achar a força Q e a força P. Salvar. Vamos. Então, a seção B, B vai ser igual a seção B, B. Vamos calcular, então, aqui agora esse esquema de forças aqui. Esse esquema de forças para a gente entender. Eu vou ampliar ele aqui, porque ele está meio pequeno, né? Vou fazer aqui de novo, só para a gente entender os ângulos. Então, 800. Aqui eu tenho o normal. É o meu P aqui, tá? Aqui, só para a gente fazer aqui, colocar a angulação. Aqui é 60, 60 graus, ok? Se aqui é 60 graus, aqui também é 60, né? Aqui é 60, né? Não é isso? 60 aqui também. Ok? 60 graus. Aqui fica 30. Professor, na área você usou o ângulo complementar 30, mas o lado, que é cateto do ângulo 30, eu não tenho nenhum valor. O cateto do ângulo do lado 40 seria o ângulo de 60, porque ficaria o 30, 90 e o do B lá em cima. Não, esse cateto aqui, o ângulo 30, certo? Olha só, essa linha aqui, que eu vou pintar de vermelho, ela é o cateto adjacente do ângulo 30, porque aqui é 90 graus. Certo? Essa aqui, ó. Mas o cateto oposto é 40, então também? Isso que eu não entendi. Porque você está afirmando que o cateto adjacente é 40. Isso aqui não dá para saber se é 40. 40. Então, como que você está usando cateto oposto? Na verdade, não é 40, né? Então, você está usando cateto adjacente. Ah, tá, entendi. Na verdade, não é 40. Só seria 40 se fosse ângulo de 45 graus. Na verdade, essa distância aqui não é 40, certo? Mas, se eu usasse o ângulo de 60, aí ia ser o quê? Ia ser seno de 60. Entendeu? Se eu quisesse usar o ângulo de 60 aqui, ia ser seno de 60. Eu ia pegar esse... Isso. Foi isso que eu fiz, mas deu a mesma coisa. 40 dividido pelo seno de 60. Ia dar a mesma coisa. Você pode usar um ou outro, né? Tá bom. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui ao nosso raciocínio aqui. Então, aqui é 60, aqui também é 60, correto? Então, eu consigo dizer o quê? Que seno de 60 vai ser essa linha aqui, que é o 800, dividido por P. Beleza? Então, P é igual a 800, dividido pelo seno de 60. 800, dividido pelo seno de 60. Então, P vai ser igual a... Dá 923,76. Newton. E o quê? Professor, você... Esse 60 graus é em cima mesmo ali mesmo? Oi? Se tu espelhar esses 60 graus pro outro lado, não vai dar próximo ao P, não? Pro outro lado, aqui? Aqui também é 60, né? Aqui também é 60. É, no caso... Então, não vai ser 30 aí, não? Aonde? Aqui? Aqui é 30. Aqui é 30 também. E aqui é 90 graus, né? Correto? Pelas minhas anotações. Beleza, beleza. Beleza? Beleza. E o quê agora? Falta calcular o quê, né? E o quê? Como é que a gente vai calcular o quê agora? O quê? O quê vocês acham? O quê? Se eu considerar aqui 60, aí eu vou ter o meu P aqui, né? O meu P aqui. Aqui é 90 graus. Beleza? Então, cosseno de 60. Correto? Cosseno de 60? Cosseno de 60. Vamos fazer aqui, vou fazer aqui embaixo. Na verdade, peraí. Eu vou separar aqui direito, senão a gente vai... Então, seno de 60 é 800 dividido por P. P vai ser 800 dividido por seno de 60. Então, P vai ser 900 dividido por seno de 60. Então, dá 923, porto 75. Newton. Agora, o que eu fiz ali? Agora, vamos ver o quê? O quê eu posso usar o quê? O quê eu posso usar o quê? Engraçado. Vamos lá. Cosseno. Cosseno de 60. Cosseno de 60 vai ser Q dividido por 800. Então, o meu Q vai ser cosseno de 60 vezes 800. Então, é 800 vezes o cosseno de 60. E vai dar... Cosseno de 60 vezes o cosseno de 60. E vai dar 400. Até suei aqui. Tá certo isso? E aí? Alguma dúvida? Alguma dúvida? E agora a gente vai calcular as tensões. Nenhuma dúvida? Tá certo essa conta que eu fiz aí? Ninguém questiona nada? Beleza. Vamos lá. Salvar como. Então, agora vamos calcular as tensões. O meu deu diferente. Vamos lá. Vamos lá. Posso ter errado alguma coisa aqui. O que deu diferente aí? Fala aí. Posso ter errado alguma coisa. O meu deu 692,82. Eu usei cosseno de 30. É igual a X sobre 800. Cosseno de 30. Cosseno de 30. Cosseno de 30. Cosseno de 30 é a mesma coisa que cosseno de 60, não é isso? Sim. É isso. O que tá errado aqui? 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 ou seno de 60. Beleza? Sim. Vamos analisar aqui. Na verdade, se eu pegar, se esse aqui é o meu P, seno de 60... Ah, é o contrário aqui, né, gente? Entendi, entendi. Contrário aqui. Não é isso? Vamos lá. Se eu for seno de 60, tá vendo aqui? É isso? Seno de 60? Isso. Então é P sobre 800. Sobre 800. Então dá... Seno de 60 dá 800 vezes seno de 60. Isso aí. É isso aí. Ah, agora sim. Foi isso que eu dei o 692,82. Beleza. Então, beleza. Então fechou. Então agora vamos lá. Tensão... Tensão 1 vai ser o P sobre A. O P é 692,82 dividido pela área que é 1847,2. Então é o 692,82 dividido por 1847,2. da 0,21,2. 0,37 megapascal. E a tensão média de cisalhamento vai ser Q sobre A. 400 sobre 1847,2. Ok? Ok? Ok. Ok. 0,21 MPa. Beleza. Então agora acho que fechou. Salvar. E vamos para o próximo. Posso colocar no próximo? Peguei uma água aqui. Dúvidas não, né? Dúvidas? Vocês têm algum chat aqui? Bate papo. Então vamos lá. Projetar a junta arrebitada para que suporte uma carga de 125 quilo newton aplicada conforme a figura. Aqui são cinco rebites. Aqui no desenho aqui não está, mas são cinco rebites, tá? Na verdade tem dois aqui aparecendo. Deve ter dois do outro lado e mais um no meio. Peraí. Deixa eu ver se tem essa figura. Tem que não ficar... Achei aqui. Agora ficou mais claro. Vamos lá então. Então eu quero saber... Eu quero saber qual é o diâmetro, né? Basicamente o que eu tenho que saber aqui é qual é o diâmetro desses parafusos que estão aí, tá? Observe que o exercício ele deu a tensão de cisalhamento 105 Npa e ele deu também a pressão de contato 225 Npa. Então eu vou ter que fazer aquela análise. Vou ter que analisar o limite, o valor de D para a tensão de cisalhamento e depois analiso o valor de D para a pressão de contato ou esmagamento. Ok? Então primeiro, letra A é cálculo cálculo do valor de D para tensão de cisalhamento. Ok? Vamos lá. A tensão de cisalhamento vai ser a força Q dividido pela área. só que eu vou ter quantas áreas? Vou ter uma área aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Cinco áreas. Então vai ser cinco vezes a área aqui. Ok? A tensão de cisalhamento vale 105 Npa. 105 vezes 10 a sexta. O valor da carga vale 125 Npa. vezes 10 a terceira. Dividido por cinco vezes a área. Ok? A área do parafuso. Então vamos lá. A área do parafuso, passa a área para lá e passa esse camarada para cá dividindo. Vai ficar 125 vezes 10 a terceira dividido por 5 vezes 105 vezes vezes 10 a sexta. Ok? Então aqui vai dar 105 é a terceira dividido por 5 dividido por 125 é a terceira dividido por 5 dividido por 75 é a sexta. Então vai dar aqui 2.38 vezes 10 a menos 4 metro. Metro quadrado aqui. Ok? Porque eu tenho Pascal, né? E força em Newton. Ok? Então a área vale isso. Se a área vale isso, quanto vale meu diâmetro? Vou fazer aqui do lado. A área é igual a π d ao quadrado sobre 4. D ao quadrado sobre 4. Professor? Oi? Da onde tu tirou esse 125 a 10 a terceira? É aqui a carga é o quê? A força aqui, ó. 125 quilo Newton. Ah, beleza. Aqui eu confundi com a outra 225 lá em cima. É, 225 a gente vai usar daqui a pouco. Tá? Ah, eu confundi com a área. Valeu. Então aqui vai ficar ponto a área 2.38 vezes 10 a menos 4 igual a π d ao quadrado sobre 4. Então d vai ser igual a raiz quadrada de 4 vezes 2,38 vezes 10 a menos 4 vezes 10 a menos 4 dividido dividido por 4 4 não, dividido por π π Tá certo? Passei esse cara pra lá dividi o π e tirei a raiz, ok? Então d vai ser igual 4 vezes 2,38 é a menos 4 dividido por π raiz quadrada disso. Então vai dar 0,017 metro. O que significa 1,2,3, né? 17 milímetros aproximadamente. Ok? 17 milímetros. Beleza? Então esse aqui é o diâmetro pra atender essa tensão de cisalhamento. Ok? Dúvidas até agora? Tá, agora vou fazer a letra B da questão. A letra B é a continuação da questão. Eu chamei de... Oi? Só duas perguntinhas rápidas aqui, por favor. Essa área aí, de diâmetro de 17 milímetros seria pra cada parafuso ou... Pra cada parafuso. Pra cada parafuso. É o diâmetro de 4... Porque veja, eu já multipliquei por 5 aqui, então é pra cada parafuso. Tá? Então se eu quisesse projetar essa situação aqui, eu teria que colocar pelo menos um parafuso de 17 milímetros ali. Cada 5 parafusos de 17. E essa do tato que é o 225 MPA é... Seria um outro nome pra aquela força de cisalhamento? Não, esse sigma D aqui é a pressão de esmagamento de contato que a gente vai verificar agora. Lembra que eu falei na hora que essa força tá puxando pra cá e pra cá? Além de fazer o cisalhamento aqui, ó, ele vai esmagar essa parede aqui, ó. Tente fazer um esmagamento, o parafuso tem que fazer um esmagamento nessa parede. E eu tenho que verificar essa resistência também. Então o próximo passo agora é fazer o cálculo do diâmetro para o esmagamento. Tá? E aí a gente vai ter que escolher um dos dois. Tem que escolher um diâmetro que atenda tanto o cisalhamento como o esmagamento. Tá? Tá bom. Obrigado. Beleza. Vamos lá, então. Continuando. Salvar aqui o ponto nono. Então agora vamos fazer o esmagamento. Então letra B. Letra B. Cálculo. do valor de D para sigma D. O sigma D vai ser igual a força Q dividido pela área projetada. Lembra que eu falei que é a área projetada lá no slide? Deixa eu pegar a figura aqui. Colocar a figura aqui. Aqui, ó. Lembra que eu falei que é isso aqui? a área projetada. Perfeito? A área projetada. Então, essa área projetada vai ser o diâmetro vezes a espessura da chapa. Tá? Só que isso é para um parafuso. Só que eu tenho cinco parafusos. Então vai ser cinco vezes o diâmetro vezes a espessura da chapa. Tá? O sigma D é 225 vezes 10 à sexta. O que continua sendo 125 vezes 10 à terceira. Cinco vezes o diâmetro vezes o T. O T está bem aqui, ó. Oito milímetros. Então, é oito dividido por mil, né? Para metro, não é isso? Então, oito vezes 10 a menos três. Então, pronto. Então, o meu diâmetro aqui vai ser igual. Passo o D para lá e passo esse cara dividindo. 125 vezes 10 à terceira dividido por 225 vezes 10 à sexta vezes 5 vezes 8 vezes 10 a menos 3. Vamos lá, então. Então vai dar 125 é a menos 3. Opa, desculpa. 125 é a terceira dividido por 225 é a sexta dividido por 5 dividido por 8 é a menos 3. Vai dar 0,013 metro. Metro. Que é a mesma coisa aproximada de 13, 1,2, 13 milímetros. Ok? Então, veja. Para o caso, para atender a tensão de cisalhamento que é a letra A o meu diâmetro deu 17 milímetros. Para atender o esmagamento o meu diâmetro tem que ser pelo menos 13 milímetros. Então, qual que eu vou responder? Qual o diâmetro? Qual o melhor diâmetro? Aquela questão que o senhor deu da última semana seria menor milímetros do caso. Na época menor tensão. É o menor aqui. Por quê? Porque se eu colocar 17 ele vai esmagar porque ele está dizendo que tem que ser 13, né? Aham. Aham. é isso? Beleza? Aham. Então, beleza. Vamos fazer um próximo agora. Vamos fazer mais um. E esse aqui vai ser bom também. Esse aqui é interessante. Estou salvando todas as telas, tá? Esse agora é interessante. É uma uma peça com uma carga distribuída. Tá? Esse exercício está nesse livro aqui, ó. É o William Nash. William Nash. William Nash. Vamos lá, então. considerar a figura abaixo, determina a tensão desse elemento no rebite do meio que tem diâmetro igual a 7,8 de polegada. Então, aqui é o seguinte. Como eu tenho uma carga distribuída aqui, eu tenho que transformar essa carga distribuída numa força Q equivalente. Mas, a gente... Aí aqui é um assunto interessante que a gente vai trabalhar com área de influência, que é o seguinte. Na verdade, sim. Esse parafuso aqui, ó, ele vai ter uma área de influência que vai pegar do carregamento, que vai ser usada no carregamento. Essa área de influência, ela é metade da distância do parafuso do lado. Então, ele vai pegar esse pedaço aqui, ó, metade daqui e metade para o lado de lá. Então, eu vou pegar aqui assim. Metade daqui e metade de lá. Então, essa distância aqui vai ser importante para quê? Para eu achar a minha força Q equivalente. Tá? Então, essa força Q equivalente vai ser o valor da carga, né? Como é que a gente calcula a carga equivalente de uma carga distribuída? Imagina que eu tenho uma viga aqui, ó, uma carga distribuída aqui assim, ó, 40 kN por metro. E aqui eu tenho 2 metros. Como é que a gente calcula isso? A gente vai pegar, colocar lá no meio, não é isso? e esse valor aqui vai ser quanto? Vai ser 40 vezes 2 que dá 80 kN. Aqui vai ser a mesma coisa, só que a gente vai pegar... Opa! Alguém escreveu alguma coisa aí? Paulo? Foi algum erro aí? Tem um zero com um monte de coisa aí? Bom, depois ele responde. Deve ter sido ruim, amigo. Vamos lá! Então vai ser... Então vou pegar... Vai ser o quê? O quê? Essa distância aqui, ó, quanto vale essa distância? Quanto é que vale essa distância? Vou pegar metade de 3 aqui, e aqui também tem 3 desse lado, tá? Daqui pra cá são 3 polegadas. Então vai ser 1 meio de polegada aqui, 1 meio de polegada aqui, que vai dar 3 polegadas. Então isso aqui vai ser 3 polegadas. 3 polegadas transformando pra... pra... milímetro, né? Então vamos deixar centímetro, a peça é centímetro ali. É 2,54 centímetros, né? Então vai dar... 3 vezes 2,54. 3 vezes 2,54. Vai dar 7,62 centímetros. Ok? Área de influência. Então vai ficar 800 vezes 7,62. 800 vezes 7,62. Dá 6.096 quilos. Vou multiplicar, digamos que no Eugênio, vamos considerar sempre 10 metros por segundo ao quadrado. Então eu vou ter 6 vezes 10. Vai dar 60.000. 60.096 quilos. Ok? Então esse é o valor do Q. E é esse Q que a gente vai usar pra calcular a tensão de isolamento. A área do meu rebite, tá? Ela tem 7 oitavos de polegada. Vamos multiplicar esses 7 oitavos para quê? 25,4 milímetros. Então 7 oitavos vezes 25,4. 22,22 milímetros quadrados. Então a minha tensão de isolamento vai ser Q sobre A 60.960,22,225. 60.960 dividido 22,225. Tá? 2,74 MP. Essa é a minha área. Ok? Minha área. Minha tensão, aliás. Minha tensão aplicada. Tudo bem? Professor, de onde saiu 25,4 milímetros? Aqui, ó. Uma polegada é igual a 25,4 milímetros. Tá? Ah, tá. Entendi. É porque eu fiz em metro. Tudo bem. Ao invés de achar MPL, eu achei em Pascal. Tem problema? Não. Tem problema não. Você pode transformar pra metro também, tu tá? E esse camarada aqui é centímetro, tá? Eu usei uma polegada. Aham. 2,54. Isso, entendi. Tá? Tranquilo. Importante. Professor. Ah, olha só. Tem alguém que falou aí que eu fiz uma coisa errada aqui. Realmente. Isso aqui não é a área, não. É o diâmetro. Ah, garoto. Obrigado. Não é a área, não. É o diâmetro. Tanto que faltou. Vamos lá. Faltou multiplicar aqui, ó. Ou então, peraí. Será que eu já calculei a área aqui? Rapidinho. Deixa eu ver o negócio aqui. Não, isso aqui é o diâmetro. Vamos lá. Vamos ter que corrigir aqui. 22,22 milímetros. Eu tenho que calcular a área agora. Dá certo isso aí? Já não é o diâmetro? 7 oitavos de polegada já não é o diâmetro? É o diâmetro, mas eu tenho que calcular a área. Ah, sim. Correto. Quem foi que avisou aqui? Deixa eu... É bom que é tanta coisa aqui. Laísa. Tamer. Obrigado, Laísa. Vamos lá, então. Então, vai mudar aqui isso aqui, ó. Vai mudar o seu também aí. Corrija aí. Você fez em meta. Na verdade, tem que calcular a área agora. Pi, D ao quadrado... Sim, eu tinha... Isso que eu estava fazendo aqui. É. 22,22 é o quadrado, vezes pi, dividido por 4. 387,77. Agora sim. Agora sim. Isso que na hora que eu coloquei 22, depois eu mudei para 22 mil, foi ali que é 25 mil. Vou até fazer aqui de novo. Só para a gente... É isso aí. 22,22 ao quadrado, vezes pi, dividido por 4. 387,77. Então, a tensão de desalhamento vai ser pi sobre a área, que vai dar igual a... 60,960, dividido por 387,77. 60,960, dividido por 387,77. 70,20... 70,20... 70,20... Mega Pascal. 60,960, dividido por 37,50... 157,20... Bateu? Mega Pascal. Bateu aí? Vamos lá. Professor, o Ivo aqui de novo. Ivo, deixa eu te perguntar, essa força equivalente, esse parafuso do meio, ele de certa forma estaria aguentando toda essa... Não, esse aqui a gente fez só para esse, a gente fez só para esse, na verdade é que eu não fiz, porque o problema não tinha, eu tinha que ter a área de influência para cá, para esse lado, tinha que fazer, tinha que saber quanto é esse pedacinho aqui, entendeu? Beleza? A gente não tinha essas informações, o problema é só que eu pedia para calcular isso aí do meio, tá? Entendi. Obrigado. Salvar aqui. Vamos ver o próximo, próximo... No caso, professor, essa força de cisalhamento, ela é aplicada igual nos outros também ou só no do meio? Então, eu só tinha essa informação aqui, nesse exercício, tá? Eu não tinha essa outra, eu não tinha essa distância aqui e essa distância aqui. É lógico que se for um e meio para cá, um e meio para cá, vai ficar igual, aí vai ficar fácil de fazer, na verdade. Ia ficar fácil, eu ia pegar tudo e multiplicar por três. Ah, beleza. Se fosse simétrico, a força ia ser igual. Isso, se fosse um e meio para cada lado aqui também, se a área de influência foi igual para todos os parafusos, aí ia ser só multiplicar por três. Ia ser 800 vezes o comprimento, vezes três. Isso. Beleza. Vamos pegar mais um aqui. Esse aqui é parecido com o que a gente já fez, mas vamos fazer, para a gente aumentar nosso conhecimento, né? E nosso entendimento sobre o assunto. Então, a junta está presa por dois parafusos, determina o diâmetro exigido para os parafusos se a tensão de escoamento for 350 MPa e usar um fator de segurança de 2,5, tá bom? Então, esse exercício é interessante. Primeiro, olha só, quando o exercício não falar sobre a tensão de contato ou de esmagamento, então eu não vou fazer o cálculo, tá? Então, aqui, como ele só deu a tensão de cisalhamento, então a gente só vai fazer a análise do cisalhamento, tá? E veja, essa tensão é a tensão de escoamento, então significa o seguinte, eu não vou usar essa tensão de escoamento, eu vou calcular uma tensão admissível que vai ser a tensão de escoamento dividido por um fator de segurança. Essa tensão admissível é que eu vou usar para fazer o dimensionamento. Então, eu vou ter 350 dividido por um fator de segurança de 2,5. 350 dividido por 2,5. Vai dar 140 MPa, MPa. Aí, agora, é o seguinte, vamos analisar aqui, ó. Como é que é a nossa expressão mesmo? Tensão é força sobre a área. Mas, olha só, quantas áreas eu tenho, tá? Eu tenho dois parafusos, mas, olha só, esses parafusos, eles vão seccionar duas vezes, ó. Uma vez aqui e outra vez aqui, ó. Cada parafuso. Tá vendo? Então, cada parafuso vai ter duas seções. Então, como eu tenho dois parafusos, então, eu vou ter quantas seções? Quatro, né? Certo? Beleza? Então, eu vou ter quatro seções. Duas seções por parafuso. Vou ter essa seção dessa chapa com essa aqui, e depois dessa aqui com essa, e depois essa com essa de baixo. Então, são quatro seções, não são duas. Prestei atenção aí, que parece... Não é só o número de parafusos, é o número de seções. Então, aqui eu tenho quatro seções. Duas seções por parafuso. Muito bem. E o meu Q é 80. Então, fechou aqui agora. Já consigo achar quem? A minha área, né? A minha área vai ser quem? Passa a área para lá, passa a atenção para cá. Vai ficar Q dividido por quatro vezes tal. Então, a área vai ser o Q? 80.000 dividido por quatro vezes o tal, que vale 140 vezes 10⁶. Ok? Então, vai ser 80.000 dividido por quatro, dividido por 140 é a sexta. Então, vai dar 1,42 vezes 10⁻⁴. Aqui vai ser, veja, como eu tenho Newton e tenho Pascal, aqui vai ser metro quadrado. Metro quadrado. Agora, vamos calcular o diâmetro. Então, π d² sobre 4 vai ser igual a sobre 4 vai ser igual a 1,42 vezes 10⁻⁴. Então, o meu diâmetro vai ser igual. Vou passar o 4 multiplicando por esse cara. Então, 4 vezes 1,42 vezes 10⁻⁴, dividido por π. E tira a raiz. Tira a raiz. Então, 1,42 vezes 4, dividido por π. A raiz quadrada disso. Vai dar 0,013. 1,3 o quê? 1 metro. Então, o diâmetro vai ter... Vou colocar mais uma carga decima aqui só para aproximadamente 13,4 milímetros. Ok? A raiz quadrada foi... Oi? Dúvidas? Nenhuma? Vou salvar aqui. Vamos fazer mais uma? Vamos lá. Os coordenadores falaram que a aula dura mais ou menos uma hora e meia. Tá? Mas eu vou passar mais um pouquinho. Tudo bem? Tem algum problema para vocês? Posso passar um pouquinho mais? Por mim, não tem problema não, professor. Vamos passar mais um. Eu quero que nós façam mais um exercício. Tranquilo, sem problemas. Vamos fazer mais um. Vamos fazer mais um. Vamos fazer mais um. É... Deixa eu ver o próximo aqui agora. Beleza. Se eu só... Vamos fazer o próximo aqui. Na verdade, deixa eu só... Um momento aí. Deixa eu só ver aqui. Esse aqui pode ser esse. Vou passar a passo aí. Um segundinho. Deixa eu ver o próximo aqui. Vamos fazer isso aqui da manivela. Não é hora de falar quem é que não é não. Um presidente pedia o Brasil para entrar em jejum, então não está fazendo dele mesmo. Isso é da vontade de Deus. Eduardo, seu áudio está aberto. Vamos lá. Vamos lá. O parafuso indicado na figura abaixo ou ao lado, eu coloquei do lado aqui, é utilizado para sustentar uma carga de 25 quilômetros. Determine o seu diâmetro de... Quero desenhar esse diâmetro aqui dessa haste aqui, tá? Então, olha só, para achar esse diâmetro aqui, eu vou usar a tensão de tensão normal, tá? Com a aproximação de múltiplos de 5 milímetros e a espessura H, a espessura exigida H, essa aqui, ó. Com a aproximação de múltiplos de 5 milímetros do suporte, de modo que a arruela não penetre ou se exale o suporte. A tensão normal admissível do parafuso, vamos lá então, tensão normal admissível do parafuso, 150 MPa. E a tensão de cisalhamento é 35 MPa, ok? 35 MPa. Então, vamos lá. Primeiro, vamos tentar, vamos dimensionar esse diâmetro aqui. Tensão normal vai ser a força sobre a área, tá? A força que vai estar aplicada aqui, ó, é essa de 25. Então, a tensão normal, que é 150, tá ali, foi dado no problema, vezes 10⁶, vai ser 25 mil dividido pela área. A área dessa peça aqui. A área dessa peça aqui. Ok? Ok? Da haste. Ok? Então, a área vai ser igual. 25 mil dividido por 150 vezes 10⁶. Então, vai dar 1.66 vezes 10⁻⁴. 1.66 vezes 10⁻⁴, dividido por... Então, vamos lá. 1.66 é a menos 4, vezes 4, dividido por pi. Raiz quadrada vai dar 0,0145 metros. Ou seja, vai dar um diâmetro de 14,5 milímetros. Ok? Como eu quero múltiplo de 5, né? Então, vou colocar 15 milímetros. Beleza? 15 milímetros, múltiplo de 5. Ele pede aqui, ó, múltiplo de 5. Ok? 15 milímetros. Então, aqui, a gente resolveu a primeira parte. Vamos salvar. Observe que esses exercícios agora, esse exercício já é um exercício que envolve um pouco de esforço normal com o esforço desses elementos. Os dois que a gente está trabalhando. Tá? Agora, vamos fazer a segunda parte. Já salvei. Deixa eu ver o negócio aqui. Tá, esse é o anterior. Esse aqui é o novo. Então, agora, eu vou salvar como. E vou chamar de 12. Tela número 12. E vamos fazer a segunda parte agora. Vai ser a segunda parte aí. Então, olha só. Agora, a tensão de estesalhamento vai ser a força Q dividido pela área. Ok? Agora, só. Qual é a área? É a área que ele não quer que arruela. Arruela é essa pecinha aqui, ó. Tá? Ela não quer que ele penetre. Então, na verdade, esse camarada vai estar pressionando essa parte aqui. Não é isso? Esse camarada vai estar pressionando essa parte aí. Então, a gente vai usar esse diâmetro aí. E usar a altura. Na verdade, a gente vai usar a altura. E essa área aqui que vai estar cisalhada. A área que vai estar cisalhada é essa área lateral aqui. Certo? Essa área lateral aqui. Dá para perceber essa área lateral aqui, ó. Essa área lateral que vai estar cisalhada na peça. Ok? Então, vamos lá. Alguém vai falar aí? Dúvidas? Beleza. Então, 35 vezes 10⁶ vezes a força continua sendo a mesma, né? 25.000 dividido pela área. Então, a área vai ser igual a 25.000 dividido por 35 vezes 10⁶. Essa conta vai dar 25.000 dividido por 35 vezes 10⁻⁴. Dá 7,14 vezes 10⁻⁴. Ok? 7,14 vezes 10⁻⁴. Isso aqui é metro. Tá? Metro quadrado. Agora, quanto a essa área. Então, a área vai ser a área da... Vamos fazer aqui. Aqui está a arruela, né? Vamos ver isso aqui assim. Certo? Essa é a área. Essa área aqui. Então, vai ser essa área é π... πr. Quanto é a área da seção... A área lateral mesmo? É, 2πr, né? 2πr. 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 É isso? 2πr. É essa aqui, camarada. E tem mais essa altura aqui. Que vai ser o próprio H que a gente vai entrar ali. Não é isso? O que vocês acham? Passei uma pergunta para vocês aí. O que vocês acham dessa situação aí? Ninguém acha nada? Estou achando um pouco esquisito, professor. Vamos lá. Por quê? Não entendi muito bem essa parte do H. Olha só. Vamos ver o problema aqui de novo. A espessura H com a aproximação do suporte. Qual é o suporte? Esse aqui. É esse, camarada, aqui. Então, o H é esse aqui, né? O suporte é essa peça aqui. É isso? O suporte é essa peça aqui. De modo que a arruela não penetre ou cisalha no suporte. Então, eu preciso saber qual é a parte que está fazendo cisalhamento. Qual é a parte que está fazendo cisalhamento? Então, na verdade, essa história que eu coloquei aqui já não é bem assim, né? Na verdade, a parte que está fazendo cisalhamento é essa parte aqui. É essa parte aqui. É essa parte que está fazendo cisalhamento. Então, essa, na verdade, é essa... Deixa eu ver se alguém... Alguma pergunta aqui? Então, ok. É essa... Na verdade, é essa parte ali que está fazendo cisalhamento. Certo? Então, qual é a área... Então, na verdade, a área lateral é essa área aqui, ó. Essa área aqui. Então, na verdade, a área lateral é essa aqui, ó. Então, aqui eu tenho H, beleza? Aqui eu tenho um diâmetro que a gente calculou na última coisa. Que deu quanto? 15, né? 15 milímetros. Então, quanto é a área lateral? Preciso saber essa área lateral aqui, ó. Quanto é essa área lateral? Quanto é a área lateral? 2πr vezes H. Não é isso? É a área... É o comprimento da circunferência. Na verdade, essa área lateral, ela é um retângulo, ó. Se a gente abrir o cilindro aqui, vai ser um retângulo. Então, essa altura aqui é a altura da haste. E esse pedaço aqui, ó, é o comprimento da circunferência. Que é 2πr. Ou estou enganado? 2πr. É isso? Agora eu compreendi. Agora ficou claro, né? É que como ele falou da arruela, eu pensei que essa arruela ia descer aqui. Mas, na verdade, a área que está fazendo cisalhamento é essa área que está aqui, nesse elemento aqui. A arruela não está cisalhando. Por isso que confundiu aqui minha mente aqui. Na hora que eu estava analisando aqui, deu uma confusão. Na verdade, a arruela está lá. Ela não está cisalhando. Quem vai cisalhar é essa parte aqui, ó. Essa parte da peça que está aqui. Eu achei que o cisalhamento estava por baixo da arruela mesmo. Entre a arruela e o objeto. É, mas aí, só se eu tivesse força aqui, né? Ah, é, né? Isso aqui. A força está nessa direção. Por isso que eu anunciava também aqui, não ficou legal, não. Mas agora eu não dei para entender. Então, agora ficou fácil. Por quê? Porque eu sei quanto é o diâmetro. Então, vai ser 2π. Aqui vai ser 15 por 2, não é isso? Vezes h. O 2 quarta, então, vai dar 15π vezes h. Beleza? 15πh. Mas aí, então, seria interessante. Agora, a gente tem que só tomar um cuidado aqui, que é o seguinte. A área aqui está em metro quadrado. Está em metro quadrado. Então, olha aí. Vamos reformular isso aqui. Vamos colocar... Vamos transformar isso aqui. Esse r, vamos colocar ele em metro já, tá? Vamos colocar ele em metro, esse r aqui. Esse r, a gente já sabe quanto é. Esse r é quanto? 15 por 2. É 7,5 milímetros. Certo? 7,5 milímetros. Então, vai ficar 2π, 7,5, dividindo por mil, vai transformar para metro, vezes h. Esse camarada aqui, isso aqui que vai ser igual a esse valor aqui. Então, agora vamos colocar, vamos mudar até de cor aqui. Então, vai ficar 2π, 7,5 dividido por mil, h igual a 7,14 vezes 10 a menos 4. Então, h vai ser igual, vou passar o mil para lá, mil vezes 7,14 vezes 10 a menos 4, dividido por 2π vezes 7,5. Então, o nosso h vai ser igual, mil vezes 7,14 vezes 10 a menos 4, dividido por 2, dividido por π, dividido por 7,5. Vai dar, vai dar, vai dar quanto aqui? Vai dar 0 vírgula, 0 vírgula, só fazer a conta de novo aqui, eu acho que eu errei alguma coisa aqui. 15 da série, mil vezes 7,14 é a menos 4, dividido por 2. Deu aí, 0 vírgula, 0 vírgula, 0,15? Sim, o meu bateu. Sim, sim, 0,015. Beleza, fechou então. 15 meninos aproximadamente, beleza? Então, fechou. Aproximadamente 15, né? Deu um pouco mais de 15 aqui, né? Deu 15,15. Então, eu iria para 20. Tá bom, 10,15, aproximação. Se eu não errei nenhum cálculo aqui, é isso aí. Então, é isso. Vamos salvar aqui. Professor, eu fiquei com uma dúvida do exercício anterior, que era a do parafuso, que você falou das 4 sessões. Isso aí? De onde saiu? Isso, de onde saiu esse Q igual a 80 mil? Tá aqui, ó. Na própria imagem aqui, ó. Dá para ver aqui. Ah, tá. Eu não tinha visto. Tá. Beleza. Entendi. Obrigado. Pessoal, então é isso aí. Agradeço a participação de todos aí. Agradeço a oportunidade de estar aqui junto com vocês também, gente. Vocês junto aqui comigo, aprendendo resistência dos materiais. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a semana, pode mandar um zap, se quiser abrir uma videoaula individual, em grupo, a gente pode abrir um horário para tirar dúvida também, tá bom? Então, é isso. Valeu, professor. Boa noite aí, bom descanso. Saúde para todo mundo aí. Até a semana que vem. Um abraço. Um abraço, professor. Obrigada. Tchau. Tchau, professor. Obrigada. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite.